A gente tá jeizado, nosso bloco tá na pista Olesco, olesco divulgou Mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha Ela tá gostando, muita ferereca dela pisca Mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha É só meter a mão no bolso da mochila É só meter a mão no bolso da mochila Mete ficha, mete ficha, mete ficha O bonde caiu pra pista e as piranha se excita Fazer o que, se o DJ usa é picar Recalca do fome que sai da frente e cai pro lado Mete ficha original É o DJ Ruvo de São Paulo Recalca do fome que sai da frente e cai pro lado Mete ficha original É o lesco, olesco, 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 olesco do São Paulo É o lesco, olesco, 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 olesco do São Paulo A gente tá jazzado, nosso bloco tá na pista Olesco, 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 olesco divulgou Mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha Ela tá gostando muita ferereca dela pisca Mete ficha, mete ficha, mete ficha, mete ficha É só meter a mão no bolso da mochila É só meter a mão no bolso da mochila Mete ficha, mete ficha, mete ficha O bonde caiu pra pista e as piranha se excita Fazer o que, se o DJ Ruz é pica Recalca do fome que sai da frente e cai pro lado Mete ficha original É o DJ Ruvo de São Paulo Recalca do fome que sai da frente e cai pro lado Mete ficha original É o lésco, 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 lésco do São Paulo Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí